Nós comentamos sobre a lógica usada pelo Google para os seus leilões, que é que a sua posição vai depender dos seus lances comparado com os lances dos demais que anunciam para aquela mesma palavra-chave, naquele mesmo local público-alvo, etc. Nós comentamos que esse cálculo dos cliques pode ser definido diretamente, quando você define uma opção de CPC manual, mas também pode ser derivado de outras propriedades, quando você diz, eu quero gerar uma conversão a partir de tantos reais, etc. Mas nós também dissemos que isso se dá através de uma ponderação. Essa ponderação é relativa ao quê? Nós podemos observar, quando entramos nas palavras-chave e passamos o mouse aqui em status, qualificado, ele tem um índice de qualidade, aqui ele apresenta como 5 de 10. Assim que você cria um anúncio, ele não coloca automaticamente esse índice, ele precisa rodar um pouco o sistema, gerar algumas distribuições de palavras-chave, alguns cliques, para então fazer o cálculo. Mas, o importante é o seguinte, primeiro, esse índice de qualidade define um delta em relação ao valor que você coloca no anúncio. Por exemplo, um anúncio que você coloque que ele vale 1 real o clique, mas tem um índice de qualidade de 5 sobre 10, vai aparecer depois de um outro anúncio, que também pague 1 real o clique, mas tenha um índice de qualidade acima de 5. Mas não como um critério de desempate, e sim como realmente uma ponderação. Por hipótese, um anúncio que tem um alto índice de qualidade pode aparecer na frente, mesmo pagando menos. Vamos primeiro entender a razão por trás disso, a razão por que o Google tem esse tipo de lógica, e depois vamos olhar os 3 critérios que ele utiliza para fazer o cálculo do índice de qualidade. A lógica em si, e é importante entendermos isso, porque é importante entendermos a lógica por trás do Google, quando ele define a sua estratégia, porque isso também nos permite pensar como melhor construir nossos anúncios. Por hipótese, para o Google, quando ele está vendendo, ele não está vendendo cliques, ele está vendendo espaços de anúncios. Quer o usuário clique ou não, quando o Google, para determinada pesquisa, coloca um anúncio na primeira posição, ele está ocupando aquele espaço. Pois bem, você pode dizer, bom, quanto maior o valor do anúncio, melhor dele estar na primeira posição. Mas isso não é bem verdade, porque você paga por cliques, mas para o Google o custo é o do espaço. Vamos olhar aqui, por exemplo. Vamos pensar aqui, por exemplo, comprar celular. Nós temos aqui, três anúncios aparecendo. Por hipótese, vamos dizer que o anúncio de troca fone esteja pagando um real o clique. E o anúncio de compra seu novo celular estivesse pagando 80 centavos o clique. Por que o Google não colocaria este na frente? Ele não ganharia mais dinheiro se este tivesse mais destaque? Não necessariamente. Vamos dizer que este anúncio fosse muito mais atrativo. Muito mais pessoas clicassem num anúncio como esse, que um anúncio como esse. Logo, para o Google, este é um anúncio que rende mais. Por exemplo, para cada mil exibições, 100 pessoas clicam nesse. Mas para cada mil exibições, 50 pessoas clicam nesse. Mesmo que o proprietário desse anúncio pague mais por clique, esse anúncio gera, possivelmente, mais resultado para o Google, porque ele é mais clicado. Esse é um fator. Quanto de cliques um anúncio recebe é uma das questões que define a posição dos anúncios, que afeta o cálculo em relação ao leilão. Mas, além disso, temos uma outra questão, que é o seguinte. Se esse fosse um anúncio que, do ponto de vista do usuário, não agregasse valor, levasse, por exemplo, a uma página ruim, fosse um anúncio que as pessoas que clicassem se decepcionassem, isso prejudicaria a qualidade percebida pelo Google. Por outro lado, se esse outro anúncio fosse um anúncio que as pessoas adorassem, quando dissessem comprar celular, isso aqui poderia até ser uma exibição orgânica, de tão interessante que é para as pessoas, porque era exatamente o que elas procuravam. Então, para o Google, é melhor colocar anúncios que as pessoas gostem mais, do que anúncios que as pessoas gostem menos, porque isso agrega valor ao Google, a percepção das pessoas em relação ao Google. Inclusive, faz as pessoas clicarem mais em anúncios. Se os anúncios forem sempre interessantes, as pessoas vão clicar mais em anúncios. Se os anúncios sempre levarem para páginas mais feias, do que as páginas, por exemplo, mostradas menos interessantes, que as páginas das pesquisas orgânicas, as pessoas vão se acostumar a não clicar nos anúncios. Então, além do quanto um anúncio gera de cliques, que afeta diretamente o resultado, quão bom é o anúncio do ponto de vista da percepção do usuário, também afeta o resultado. E este, quão bom é o anúncio, na verdade está intimamente vinculado à pesquisa. Uma página pode ser excelente para quem procura por celulares para comprar, e pode ser péssima para quem procura por aluguel de celulares. Então, quando a pessoa disser aluguel de celulares, talvez a empresa diga, ok, eu também quero mostrar que vende celulares para quem pesquisa por aluguel de celulares. Mas, uma página de aluguel de celulares teria mais valor do ponto de vista da qualidade. Então, a qualidade é uma qualidade, muitas vezes, relativa à palavra-chave. E como o Google trabalha essas ponderações? Para o Google, interessa que o anunciante tenha também essas percepções. Interessa ao Google que os anunciantes criem anúncios alinhados com aquilo que o Google quer de seus anunciantes. Logo, ele fornece essa informação. Aqui, quando entramos, quando ele consegue gerar um índice de qualidade, ele já nos informa questões que afetam esse índice de qualidade. Por exemplo, taxa de cliques esperada. Taxa de cliques esperadas, que aqui ele coloca acima da média, é exatamente a questão monetária envolvida. Quanto o Google acha que as pessoas vão clicar naquele anúncio? Então, eu prefiro, como o Google, colocar um anúncio mais, que me paguem menos, seja mais barato, que o CPC seja menor, mas que tenha muitos cliques, do que um outro que, na mesma posição, no mesmo local, tenha um valor até maior de CPC, mas ninguém clique nele. Logo, eu, como o Google, não vou receber valor, por isso, vou receber menos, um valor, uma receita menor. Relevância do anúncio. O quanto aquele anúncio interessa para quem digitou aquela pesquisa? Experiência na página de destino. O quanto, qual é a qualidade da página de destino? Ela está bem escrita? Ela parece uma página que, por exemplo, para o search engine do Google é boa? Vamos lá, se eu tenho uma página que, naquela pesquisa, ele já me mostraria como a primeira página na pesquisa orgânica, ele provavelmente vai me cobrar menos por um anúncio daquela página, porque ele próprio já considera aquela uma boa página para ser exibida. E isso nos leva a uma ponderação estratégica importante. Como nós estamos falando de palavras-chave, e elas estão vinculadas a anúncios. Então, eu tenho um anúncio para uma palavra, ou para um conjunto de palavras-chave. E tudo isso está dentro de um grupo de anúncios. Aqui temos uma regra importante que precisa ser lembrada. É interessante termos grupos de anúncios separados, distintos, para palavras-chave distintas, que muitas vezes levem a páginas distintas. Por que isso? Em vez de termos 3, 4, 5, 50 palavras-chave, todas apontando para uma mesma página, é melhor criarmos páginas que façam sentido para aquela pesquisa daquela palavra-chave. E criarmos grupos de anúncios, em que tenhamos um grupo com determinada palavra-chave, ou determinadas palavras-chave, e determinados anúncios, e uma página muito alinhada com tudo isso. Por que? Para termos melhor qualidade. Se jogarmos todas as palavras-chave, se jogássemos aqui, por exemplo, se tivermos apostilas, e colocarmos apostila de Photoshop, e apostila de Java, e as duas levarem por uma mesma página, dificilmente construiríamos uma página que seja igualmente interessante para quem busca por apostila de Photoshop, e quem busca por apostila de Java. É provável que a gente consiga ter uma qualidade melhor, e portanto um custo menor de CPC para termos posições boas na pesquisa, se nós tivermos uma página sobre uma apostila de Photoshop, um anúncio de apostila de Photoshop, e uma palavra-chave apostila de Photoshop. Uma página sobre um celular Samsung, um anúncio de um celular Samsung, e uma palavra-chave para quem pesquisa por celular Samsung. Quanto mais conseguirmos alinhar a palavra-chave, o anúncio e a página, mais melhor tende a ser a qualidade da nossa página. Melhor tende a ser o nosso índice de qualidade. Pois estamos oferecendo uma página mais alinhada à busca, e um anúncio mais alinhado à busca que o usuário colocou. Então, não tratem todas as palavras-chave num bolo só. Tentem criar as palavras-chave, o próprio CPC usado para elas, porque pode ter resultados melhores ou piores, o anúncio e a página final. Palavra-chave, a palavra-chave, ou pelo menos grupo de palavras-chave, a cada grupo de palavras-chave. Separando e alinhando para buscarmos o que? Um melhor índice de qualidade. E vale fazer experiências com diferentes anúncios, diferentes páginas, etc. Sempre buscando o melhor índice de qualidade possível, de forma a reduzir o nosso custo total com o anúncio.